Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um tour pela minha geladeira. O dia que eu fiz aquele vídeo desabafando sobre a minha máquina de lavar louças, eu falei que eu faria um tour pela minha geladeira. Até elogiei, por enquanto, tudo muito bem, que é uma geladeira da LG. E antes, deixa eu contar uma novidade. Abra sempre disse que vai trocar minha lava-louça. Quando eu ainda não sei, só disseram que irão trocar. Estou aguardando. A hora que eles trocarem, eu faço um novo vídeo contando como está saindo com a nova lava-louça. Essa daqui é a minha geladeira da LG. É uma side by side. E aí você vai falar assim... Gente, o negócio é o seguinte. Eu moro de aluguel, e essa está já alugada. E a minha casa já tinha esse armário aqui. Estão vendo aqui, esse armário que tem aqui? E ele tem uma prateleira aqui. Bem aqui. O que acontece? Não cabe aqui uma geladeira normal. Por mim, eu teria comprado uma geladeira comum, com freezer em cima. Só que não cabe. Olha só, eu sou baixinha, e olha a geladeira perto de mim. Ela tem que ser baixa. O armário aqui foi projetado para uma geladeira side by side. Ele é bem largo e bem baixinho. E detalhe, não são todas as side by side que cabem aqui. Pode ver que fica um espacinho, ó. Tem três dedinhos aqui, três dedinhos bem apertados. Então, não era qualquer geladeira que caberia aqui. Uma das opções que caberiam aqui era a Brassemp, que ela não é side by side. Ela é French Door, que ela tem o freezer embaixo. Só que o freezer dela é pequeno, não é grande. E não era o que atendia, gente. Uma das coisas que a gente precisava era um freezer maior. Então, procurando, a gente acabou encontrando essa opção da LG, que a gente gostou bastante. Ela tem uma garantia de 10 anos. É um sistema de compressor inverter. Então, a gente achou ela a melhor opção naquele momento, pelo que a gente estava procurando. E a gente adorou a geladeira. Então, assim, ela é o modelo Lancaster InstaView. Então, ó, vocês podem ver. Ela é a Door In Door, que é uma porta na porta. Então, eu vou começar aqui por essa parte da geladeira. E por que ela chama InstaView? Você bate na porta e ela acende para você ver o que tem dentro dela e aí economizar energia. Você não vai gastar tanta energia porque você não vai ficar abrindo a porta toda hora. Quando você abre a porta e entra ar quente na geladeira, ela necessita de trabalhar mais para gelar o que tem dentro dela. E por que Door In Door? Porque ela tem uma portinha, um compartimento, que é para essas áreas aqui, ó, que você vai ter as coisas mais rápidas. No caso aqui, a gente deixa, né, algumas bebidinhas, algumas bebidinhas das crianças, molho, algumas coisinhas assim que a gente usa mais rápido e a gente sabe que está aqui. Ou se não, é só bater na porta que ela vai acender. Então, se você bater de novo, ela apaga. E aí, então, essa é a parte mais rápida, de acesso mais rápido. E aí tem a porta da geladeira mesmo, que aí ela abre inteira. Você também vai ter acesso nessa portinha menor, na portinha da Door In Door. Aí tem aqui embaixo uma parte maior também, onde a gente consegue colocar várias garrafas. Eu achei muito legal, paga muita coisa. E aí, então, vem aqui, Chumba. Vem, Bruno. Gente, o Bruno vai me ajudar a mostrar a geladeira, né, Bruno? É, o Bruno está bem manhoso hoje. E aí a gente tem, então, as prateleiras. São prateleiras bem grandes. Aqui também tem o porta-garrafas. Ela está com a porta aberta, então ela já começa a apitar. Aqui ela tem uma outra gavetinha, que é mais para frios e coisas assim. Mais prateleiras. Mais prateleiras. E aí ela tem as gavetas para frutas e vegetais. E olha só que legal. Aqui ela tem um botãozinho onde você seleciona frutas ou vegetais. No caso aqui, a gente guarda fruta na de cima. E nessa de baixo, alguns vegetais que já estão bem feios, por sinal. Porque a gente compra e não faz. E ninguém come. Mas olha só, ela é bem espaçosa. Era uma preocupação nossa se ia caber algumas coisas aqui, se ela não seria muito estreita. E não é. Ela tem um espaço muito bom. O que foi, Bruno? O que? Pete. Hã? Pita. Tá? Não se nem toma esse. Vamos fechar? Olha lá, está pitando para fechar. Vamos fechar? Olha só, gente. Aqui ela tem o dispenser de água, gelo e gelo triturado. Olha só, gente. O dispenser dela de água, ele não tem um reservatório de água. Então, a água que vem dela, vem direto da ligação de água do encanamento. Como que funciona? Ele tem um filtro. Então, esse filtro tem que ser trocado a cada seis meses e tudo mais. Ela tem a água, que eu achei que não sai tão gelada. Na verdade, ela sai fresquinha. Tem o cubo de gelo. Ela é considerada uma fábrica de gelo. Ela pode fazer aproximadamente 80 cubos de gelo por dia. Então, assim, a gente sempre tem gelo. É muito, muito fácil. Muita facilidade para a gente. E também tem o gelo triturado. Olha só que legal. De vez em quando, a gente escuta o barulhinho do gelo dela caindo, porque nem as forminhas de gelo você vai encher. Ela enche todas as forminhas de gelo sozinho. Ela joga tudo no dispenser de gelo, tudo sozinho. Então, você não tem nem essa preocupação de ter que fazer gelo. A gente nem lembra de fazer gelo com ela. E olha só, um copão com gelo em pouquíssimo tempo, poucos segundos. Aqui também ela tem todas as funções dela. Olha aqui, fala sobre o filtro de água. Aqui para bloquear os botões da geladeira. Aqui ela fica marcando a temperatura do freezer e da geladeira. Ela também tem como ligar no Wi-Fi. Confesso que a gente nem utiliza essa função. Mas é para você, se você quiser alterar por Wi-Fi a temperatura do freezer e da geladeira, você consegue fazer tudo isso, tá? A higiene fresh é um sistema que ela tem de higienização do ar dela. Olha só, o higiene fresh fica ligado e então ele elimina todo o odor que tem na geladeira. Olha só, você tem a opção de deixar ele desligado, ligado ou no power, que ele vai intensificar. No caso aqui, a gente deixa ele ligado. E agora eu vou mostrar para vocês o freezer, que é o que eu mais, mais, mais gostei nessa geladeira. Olha só, aqui é o recipiente de gelo. Acho que não dá para ver. Aê! Vários cubos de gelo, fica tudo lá dentro. E ele faz esse gelo direto, joga aqui dentro direto e depois a gente pega o gelo ali e prontinho. Então essa parte é a parte da... Pode ver que a gente não tem... Não existe um dispenser de água, a gente não tem acesso a nada aqui, tá? E aqui, na porta, então, tem duas prateleirinhas. E a gente tem aqui uns legumes, feijão, sorvetinho guardado. E aí nós temos a parte do freezer. Aqui, ó, fish e meat, que é peixe e carne. E a gente tem algumas coisinhas guardadas aqui. Carne, frango. São gavetinhos. Tem mais uma gaveta. E ela já começou a apitar, porque ela está aberta, tá? E aí a gente tem diversas prateleirinhas, olha só. Onde a gente guarda nossos congelados. Olha que legal. Um docinho para os meninos, potigatô, sorvete, legumes. Mais feijão, sorvete, macarrão. E diversas coisinhas. Ela é bem, bem, bem espaçosa. A gente está conseguindo guardar muita coisa. Ela nos atende super bem. É bonita. E, por enquanto, a gente só tem elogios para ela. Por ela ser uma geladeira que tem um motor inverter, ela gasta bem menos energia do que as geladeiras convencionais. E isso também foi um fator decisivo para a gente escolher essa geladeira. Que tem nos atendido muito bem. A gente tem adorado. Cabe muita coisa. Ela tem 601 litros no total. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.